Há mais ou menos um mês atrás o Blocks Fruits fez aquela atualização delícia aonde mudou basicamente todas as frutas. Basicamente, né? Teve algumas que não mudaram, mas a gente pode falar que mudou a grande maioria. Então hoje eu tô aqui pra poder ranquear as novas frutas do Blocks Fruits pra vocês. Lembrando que isso aqui é uma tier list, né? Sobre minha opinião sobre as novas frutas, tá? O que mudou, o que não mudou, aonde eu vou falar qual estado a fruta continua, se ela melhorou, se ela piorou, o que tá de melhor, o que tá de pior. Tem algumas frutas ainda que eu não testei, que vocês vão saber. Eu quero que vocês tentem adivinhar qual ainda eu não testei. Então vamos lá, mano. Primeiramente estamos falando aqui da Barabara, da Chop, da... Mano, essa frutinha aqui ficou muito da hora. E cara, na minha opinião, na minha opinião, ela aqui, ó, me orou, tá? Primeiramente eu queria colocar aqui os meus tópicos, né? Continua ruim, que é aquele... Não é que não mudou, ficou aquele cocôzinho, eu falo assim, tá, beleza, tá, tipo, tá, tá ligado? Ela aqui me orou, que já deu uma, né? Aquela que ficou bão, ó, ficou da hora. E tem a Deus que, tipo, aquela... Intangível, tá ligado? Bom, Domínio. Cara, a Domínio, eu, pra ser bem sincero, eu não testei ela. É uma das poucas frutas que eu não testei, até porque é meio caro, né? Uma fruta assim que você não encontra todo dia e eu já tinha usado ela já fazia um tempinho. Então, mano, pra mim, eu acho que ela... Eu tava vendo pelas coisas do Lau, acho que ela não mudou muita coisa. Então eu vou colocar no Miorô aqui, tá? A Behrer, pra mim, ela continua no TAP, beleza, porque ela não mudou nada. A gente testou, ela não mudou nada. É... A Dark, eu posso acreditar que ela me orou, tá? Me orou. Na verdade, a Dark V1, ela ficaria ali, eu acho que entre o ficou bom e o me orou, mas eu acho que eu vou deixar no me orou, né, porque daqueles piques. A Buda mudou, a Buda V1 mudou sim algumas habilidades, tá? E eu acredito que ela, mano, Buda não tem como, cara. Ela fica ali no top, tá ligado? Melhor fruta pra você farmar. Mano, no PVP, se tu gruda no maluco, esquece, maluco assim só, chora. Já começa a mandar um chatear, lixo, lixo. Bom, é... Venom. Venom, mano, também deu uma das frutas muito massa de você estar jogando. Muito legal, muito bonita, muito dinâmica. Os veneninhos chatos pra boné. Então, muito top daqueles piques. Agora essa daqui, meu filho, acho que nem se ela nascesse de novo pra ficar boa. Aquilo tá ruim, continua ruim, mano. Que frutinha dolorida, hein? Atualmente, pra mim, disparado a pior fruta do jogo. A fruta mais barata tomou lugar aí da bombe, né? Antes ela era um pouquinho mais cara que a bombe. Só que, tipo assim, ela era mais cara que a bombe. E ela continua a mesma coisa. A bombe que mudou e ficou melhor. Então, né, mano? Vocês já estão ligados. A Falcon, pra mim, continua ruim. A Falcon também é outra que não tem... É... Não tem... Eu sei que tem um personagem no anime que é o cara lá de Alabasta. Que ele cuida da princesa Vivi. Cara, ele é da hora, tá ligado? Mas a fruta... A Diamond, pra mim, ela continua aqui, ó. Tá, beleza. Porque a Diamond, por mais que ela tenha todas as características ruins dela, no tete-a-tete ali, tá ligado? No vamos ver, nos finalmentes. Ela ainda absorve um pouco de dano. É uma Buda do Paraguas, né? Uma Buda falsificada. Mas, né? Funciona ali um pouquinho. Então, a gente ainda dá um selo de aprovação ali. E Spin, continua ruim. As habilidades bem fracas. Não é uma fruta tão legal. É a segunda fruta mais barata do jogo. Então, é aquilo. Depois, a Spin. Giro, como você preferir chamar. Ruim, né? Agora, a gente tem a Door, né? A Door, mano. Eu não usava muito ela, tá ligado? Eu, particularmente, não usei ela pro PVP. Hoje em dia, eu uso ela pra me locomover. Então, eu vou colocar ela aqui no Ficou Bom. Porque, mano, eu não uso ela, tipo assim, pra poder tirar PVP. Nunca usei, nunca testei, nunca lutei contra. Então, não sei como é que é. Então, vou deixar ela ali. Love. Tá, beleza. Continua daquele jeito. Congela ali os outros. Trava, né? Deixa petrificado assim. Da hora. Não tem muito o que reclamar. Então, é isso. Agora, essa. A gente tem muito o que falar. Bombizinha, cara. Bombizinha, mano. Essa aqui mudou, literalmente, da água pro vinho, mano. Que frutinha delícia que ficou. Mano, eu vou colocar aqui no Ficou Bom. Porque ela ainda não tá no nível Deus. Mas, cara. Que ficou boa. Ficou boa. Tá muito délis de jogar com ela. Muito legal. Muito, né, mano. Daqueles piques, tá ligado? E, cara. Muito, muito show, show. Muito da hora. Mano, só tem elogios pra ela, tá ligado? Agora, Dogizinha, mano. Dogizinha sempre tá despertada, tá? Eu vou colocar ela aqui no Ficou Bom. Daorinha. Fruta, sim. Mas, tá ligado, né? O gran finale tá por vir. Dragonzinha, mano. Né? Dragonzinha não tem como. A melhor fruta pra você espamar. Ser aquela pessoa chata, insuportável. Que fica irritando todo mundo. Dá dano pra caramba. Tá ali, né? Tá ligado? Fênixinha, mano. Essa daqui melhorou muito a V1 dela. Mano, essa daqui eu vou colocar no Ficou Bom. Porque antes, né? Você tá ligado como que era a Fênix V1. E ela, pô, melhorou ali. Dá um dano bem legal. Cura legal também. Então, mano. Eu gosto bastante da Fênix. Mesmo a V1 agora. Principalmente que ela deu atualizada. Mera Mera também, mano. Eu vou colocar ela aqui no... No Miorô, tá ligado? Deu uma melhoradinha, sim, ali nas habilidades. Ficou bem, bem, bem legal. Eu colocaria ela no Tá Beleza, tá? Só pra deixar claro se fosse numa outra classificação. Porque, né, mano? Agora ela deu uma melhoradinha. Mas não é aquela que ficou... Meu Deus do céu, né, mano? Ficou da hora. Gostei. Agora, a Gravity. Essa aqui ficou bom. Essa aqui ficou da hora. Mudaram ali a mecânica do V, né? Onde você joga os meteoros. Você consegue controlar os meteoros. Não é mais aquele negócio aleatório. Que quando quer acertar, alguém acerta. Quando não quer, não acerta. E, meu filho, você só chora. Borachita, mano. Borachita. Essa aqui, mano, pra mim, sinceramente, ficou Deus, mano. Na moral, mano, o que eles fizeram com a borracha, mano? A frutinha ficou muito massa. Eles mudaram completamente ali, mano. Era uma fruta que, tipo... Você não dava nada. Agora você dá tudo. Ficou bem legal. Ela, obviamente, não tá tão OP assim. Não tá aquele negócio, meu Deus. Mas, mano, melhorou muito. Eu diria que melhorou uns 80% aí. A fruta ficou muito, muito, muito da hora. Outra também que mexeram, na verdade, essas duas aqui. Aonde eu já vou colocar no ficou bom, tá ligado? Por quê? Tanto a Ice, tanto a Light. Eles mudaram alguns ataques. Deixaram elas bem mais bonitas. Tanto a Ice, tanto a Light. Tanto no V1, tanto no... Mano, na verdade, as duas, né? No V1. Isso que eu quero dizer. Então, as duas melhoraram bastante. Ficaram show, show. Linda de reponita. Coisa maravilhosa. E uma coisa que ficou legal é que agora, tipo assim, cada uma tem uma espada. Tipo, espada, né? Porque a Light tem uma espada agora. E a Ice, ela tem um tridente. Então, agora as duas tem uma... Além de que as animações de espadachim mudaram, né? Então, ficou bem mais legal. Tanto a V1, né? As V1 das duas flutas mudaram os ataques. Então, mano, a Ice também... Pra vocês terem uma noção, ficou sensacional de bonito. Sensacional. Mano, Magma V1. Eles mudaram ali também algumas coisinhas. Ficou da hora. Eu gostei. É a V1 ainda. Não é aquela Hovermaster Racer Rekker Rekker, né? Mas, da horinha. Agora a pau, mano. Aí me decepcionaram. Eu vou explicar o porquê que eu vou colocar ela aqui, tá? Ela, pra mim, ficaria tipo assim... Se fosse no Rank, ela ficaria aqui. Talvez não ficou bom e tal. Mas eu vou colocar no Tá Beleza? Porque ela não mudou nada, mano. Ô, tadinha, mano. Mereci um carinho. Essa fruta é legal, cara. É legal. Mereci um carinho. Talvez até um V2. Pô, Bloxfruits. Vamos dar uma atenção pra ela. O Kuma aí tá precisando, mano. Terremoto. Miorou, mano. Colocaram aí, mudaram alguns negocinhos nela. Pouca coisa. Mas mudaram. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Agora essa daqui, mano. Também não mudaram muita coisa, não. Então, eu vou ficar aqui no Miorou. Não se discute. Não quero nem falar porque eu gosto bastante dela. A Sandy também deu uma Mioradinha, né? Eles melhoraram um pouquinho ela. Eles mudaram algumas coisinhas. Até porque, pô, mano. A fruta, tipo assim, era 880, né? Ela despertada era linda. Aí você tinha que jogar com ela V1 que... Era muito triste. Muito, muito triste mesmo. Smokezinha. Essa aqui, moleque, pra mim também... Mano, ficou Deus, mano. Pra mim ali ficou coisa linda, velho. Nossa senhora. Aquele Fzinho que tu fica voando ali, dando dano. Mano, muito da hora pra você bugar em alguns personagens. E o Palio infinito. Cara, essa teve um buff sensacional pra mim. Ficou Deus ali, mano. Só vê lá que... Véi, se você não comeu a Smoke, coma. Porque ela tá da hora pra caramba. Spike também mudou legal. Ficou legal. E, mano, eu vou colocar aqui no Ficou Bão. Porque eu gostei do resultado. Acho que ficou show, show. A mola também. É, eu vou colocar no Miorou. Porque, mano, não tá aquelas coisas. Mas ficou mais legalzinha, né? A gente tem que ser bem, bem mais sincero. A String, né? Fruta do Doflamingo. Cara, triste. Triste. Porque não mudou nada. Então, vou colocar ela no Tá Beleza. Obviamente que eu não tô falando aqui do... Do dano dela. Mas agora, tipo... Da questão se ela melhorou ou não. Então, ficou ali no Tá Beleza. É... A Revive. A Revive. Cara, pra mim... Desculpa, tá, Brockzinho? Mas continua ruim, tá ligado? Ela não... Eu não gosto muito dessa fruta. Ela não... Não... Ela só tem a questão do Revive lá da segunda vida. De resto... Shadow, pra mim. Deus. Não tem nem questão... Ela não mudou, obviamente. Porque ela foi uma fruta recém-lançada. Então... Mas, assim, mano... Nível Deus. Forte pra caramba. Sensacional. Agora, começa a maioria das despertadas, né? Vocês podem ver aqui que a gente tem a maioria despertada. Então, mano... Se a Buda tá aqui... Vamos colocar uma do lado da outra, né? Porque... Não tem como tá superior Buda V2 daqueles piques. Continua Deus. Então, mano... Daquele jeitão. Mera Mera Despertada, mano... Continua também a mesma coisa. Mudou pouca coisa. Então, já vai aqui já. Daqueles piques. A Light também, né? A gente pode colocar da mesma forma. Junto que eu já vou aproveitar o barco e puxar a Ice também. Porque, mano... Elas praticamente não mudaram. Porque elas já tinham mudado. O C da Light mudou, se eu não me engano. Mas mudou da V1, né? Ficou mais parecido com aquele ataque que o Kizaru dá quando ele chega na ilha das bolhas lá. É... Mas, assim... As duas frutas não tem nenhum que questionar. Mano, top. Não chega no nível Deus porque vocês estão ligados. Agora, essa daqui, mano... Vai lá pra cima. Porque o dano disso aqui, meu amigo... A gente nem vai discutir. Se você não tá pronto... Senhores, vocês não estão prontos pra essa conversa. Tá ligado? A... Coisa aqui também... Vou colocar aqui porque ela é uma fruta legal. Mas não mudou nada, né? A... Terremoto também não mudou nada. É... Eu vou colocar ela aqui. Junto. Só pra ficar juntinho ali junto, né? Porque não tem o que fazer. A areia também não mudou nada, tá? Então, a areia V2 não mudou nada. O que mudou foi a V1 porque a V1 tava feia. A V2 agora... Que veio bonita. Eles colocaram mais parecido com a V2. A string também não mudou nada. Então, mano... Eu tô colocando essa daqui... Eu sei que elas são melhores que algumas frutas que estão aqui. Mas, pô... Me deixa triste, tá? Porque... Não mudou nada. O dano continua incrível. Mas eles poderiam ter dado um trabalhinho ali. Deixado um pouquinho mais bonita. A Dark Despertada. Vou colocar do lado da irmã aqui a V1, né? Porque também tem muito que a gente possa fazer. A Soul. Continua a mesma coisa. Então, pra mim, tá não tá beleza. Ela é forte, obviamente. Mas... É... Não tinha também muito o que mudar. Ela é uma fruta nova. Então, né? Aí também eu tô sendo um pouquinho injusto, né? Mas eu vou colocar ela aqui no... Não ficou bom. Eu não... Eu não... Particularmente não gosto, assim, tanto da Soul. Ela é legal, obviamente. Mas... Daqueles piques. Ah... Fênix, pra mim, mano... Deus, a Despertada, sensacional. Fruta forte. Cura bastante. Não tem... Mano... Ah, agora começa aquele impasse, né? Porque uma... É... Mano... É o dinhampo pra você despertar. Mas você desperta é um negócio difícil. Mas, cara... Que fruta linda. Sensacional, com mais ataques. Não tem nem o que falar, mano. Deus, Desparado. Fruta forte, apeluda. Sobe parede. Mano... Não tem o que falar, véi. Você não viu nada sobre a Doggy. Pelo amor de Deus. Vai ver alguma coisinha. Mano... Que negócio apelão. Agora, essa pra mim é uma incógnita, né? Eu vi muita gente falando que ela é muito forte. Shuuji falou muitas coisas. E quando lança uma fruta nova no Bloxfruits, ela vem com aquele buff, né? Onde ela, tipo, fica poderosa demais. E, cara... Daquele jeito, né? Eu ainda não comi. Não tive essa sorte. Não fui abençoado pelos Deus Bloxfruits pra ter ela na minha conta. Então, não tem como eu falar, tipo... Mano, ela realmente é boa porque eu não experimentei. Nunca tive ela. Mas, eu vou colocar aqui segundo o que eu ouvi. Porque eu também não vi as habilidades. Não sei como funciona. Então, gente. É isso, né? Na verdade, isso daqui, ó. Pra vocês. Foi como eu ranqueei as novas, né? Lembrando que isso aqui é uma... É mais... Né? Eu expliquei pra vocês. É... Tem fruta aqui que, tipo... Eu não coloquei realmente no seu verdadeiro poder. Eu estou falando o que elas representaram na melhora. Se melhorou. Se não melhorou. Se... Entendeu? Eu quis colocar mais nesse aspecto, né? Não falar... Olha, essa aqui é a... Obviamente que aqui eu coloquei as deuses. Pra vocês saberem as que são atual. Mas, né? Tirando as deuses aqui, eu coloquei o que ficou bom. O que melhorou. O que tá beleza. E o que continua ruim. Só pra vocês entenderem. Então, né? Tchau. Tchau.